Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Gabriel Mendes, faço a disciplina de Energia na Agricultura na Universidade Federal do Paraná. E hoje, como diz o título aqui em cima, eu vou falar sobre a importância da eficiência energética em máquinas e equipamentos agrícolas e as tecnologias modernas que economizam energia. Então eu vou falar sobre a importância, vou dar exemplos, vou trazer aqui usos na prática e mais coisas que vocês vão ver até o final do vídeo. Então, acompanhe. Então a eficiência energética em equipamentos e máquinas agrícolas, ela vai afetar diversos fatores. Ela vai reduzir os custos operacionais para os agricultores, vai aumentar a receita líquida, ela faz a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Mais para frente eu vou mostrar até uma tabela que foi criada para limitar a quantidade e a qualidade desses gases que são emitidos. Vai afetar também no uso sustentável dos recursos naturais e vai haver uma promoção da sustentabilidade econômica e ambiental. Então é muito importante para essa promoção. Então para começar os exemplos aqui, eu trago os sensores. Os sensores, eles vão captar as informações essenciais que a gente precisa de cada parte do equipamento ou da máquina, a gente consegue saber, por exemplo, a altura de uma barra, a gente consegue saber a quantidade de óleo que está sendo depositado e tudo isso com a tecnologia da telemetria, que seria a informação sendo passada no instante em que ela acontece. Então a gente consegue ter com esses sensores a noção do custo final, do quanto que a gente vai gastar energeticamente dentro de uma máquina ou de um equipamento e também a gente consegue fazer a correção dessa máquina e desse equipamento dependendo do que realmente precisar ser corrigido. Nesse exemplo aqui da Balmer, a gente consegue ver o controle da altura da barra do visualizador, o controle da altura do garfo da coletadeira, consegue ver ela agindo também no preparo do solo e em todas essas etapas a gente consegue ver uma melhora na eficiência energética. E essa rede neural de sensores vai dar o que hoje está muito sendo falado, as informações, o banco de dados da sua propriedade e você consegue utilizar da inteligência artificial, dos robôs, do machine learning, para você conseguir otimizar a sua propriedade. Isso é uma eficiência energética extremamente grande. Você, por exemplo, consegue fazer a otimização de irrigação e uso da água se você colocar sensores. Tanto para você definir o vazamento, quanto para você ver a vazão, para você saber qual que é o tamanho, quanto de água você vai ter e por quanto tempo vai durar essa água. A manutenção predetiva de equipamentos, pois alguns equipamentos podem estar gastando mais energia ou menos energia do que ele devia, devido à sua idade. Pode orientar os agricultores na escolha das culturas mais adequadas para determinar a área e época do ano. Então, você vai fazer uma rotação de cultura. Com essas informações, você vai conseguir saber muito melhor qual cultura você vai escolher para a próxima safra, em determinada época do ano, em determinado local. Então, você pode otimizar também a logística e o transporte de produtos agrícolas a partir desses sensores. É a otimização do uso dos equipamentos. E vários outros tipos de análises que você pode fazer com esse tipo de dados que os sensores irão te dar. Algo muito importante de ser anotado é essa nova legislação dentro do programa PROCONV. O que é o programa PROCONV? É o programa de controle de poluição do ar dentro de veículos automotores. Agora, eles estão em uma nova fase, que se chama MARS-1, que no caso estabelece os limites de emissão de motores para maquinárias agrícolas e de construção civil rodoviária. Essa nova legislação vai definir, então, esses limites dos poluentes de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio. Isso é muito importante, tanto para a indústria, que vai construir esses motores novos, quanto para as distribuidoras de gasolina, de óleo, diesel. E isso vai fazer com que a gasolina seja mais eficiente e que a gente consiga obter menos gastos e menos manutenção e reparo dos motores. No próximo slide, agora eu vou apontar alguns motores que se beneficiaram por conta desse novo programa. Então, aqui nesses exemplos, a gente consegue ver a nova leva de motores a partir do PROCONV, que a gente consegue ver que esses motores se adaptam muito melhor com as condições que são dadas a partir da nova legislação. São motores de diferentes marcas, aqui está o motor MWM, o AGCO, o Cummins. A gente vê aqui que eles respeitam a legislação, tendo o nível reduzido de óxido nitroso, de material particulado. Eles são mais eficientes, têm mais flexibilidade, reduz o consumo de combustível. E eles atendem também, algo muito interessante, que eles atendem um pouco mais a demanda energética que está tendo por essas novas tecnologias. Então, as tecnologias, elas acabam regulando bastante o consumo desses motores. Então, se você vai realmente precisar ter mais respostas tecnológicas para cada tipo de implemento, ou para cada minúcia que você vai ter dentro de um maquinário, você precisa ter um motor que seja a nível, capaz de responder isso daí. Então, ele acaba sendo muito mais eficiente, além de ser mais sustentável também. Então, uma aplicação muito interessante, que a gente pode ver sobre a eficiência energética em equipamentos e máquinas agrícolas, é a empresa K2. A empresa K2, ela tem algumas áreas situadas ali na região de Ponta Grossa, e a gente consegue ver exemplos do plantio até colheita, e até a gestão também entre safras, que consegue ser inteiramente automatizada, e por ser automatizada, consegue ter maior eficiência energética. Então, a gente consegue ver, por exemplo, já na aplicação de calcário, uma aplicação por taxa variável. O que seria a taxa variável? A taxa variável seria você aplicar o quanto precisa, aonde precisa. Então, imagina que o campo tem vários grids, tem vários... O campo é uma malha, que tem vários pontos onde você precisa aplicar mais ou menos, e cada uma dessas áreas você realmente vai aplicar o que precisa, e não vai repassar de novo pela mesma área que você aplicou, por conta do piloto automático. Esse piloto automático corrigido por RTK, ele consegue dar uma precisão muito grande, coisa de centímetros até milímetros, para você colocar o que você precisa, aonde você precisa. Então, se você fizer uma linha de plantio, você não vai passar por cima nem fazer outros desvios que um humano poderia fazer, por exemplo. E isso, em larga escala, você consegue obter uma maior eficiência produtiva, e consegue aumentar o uso da tua área. E também gastar menos energia, gastando menos combustível, e reduzindo danos que a tua máquina também pode ter ao longo do tempo. E também te dá relatórios diferentes, muito importantes. Por exemplo, o relatório do mapa da produtividade. O mapa da produtividade é obtido a partir da colheita. Quando você fizer a colheita, aquilo instantaneamente vai ser um dado para você. E esse dado, esses samples, essas amostras, você leva para o computador. Você interpola esses dados com outros dados que você realmente quiser, tanto de análise de solo, quanto de imagens de satélite. E fazendo essa interpolação, você consegue planejar a próxima safra. E planejar o que fazer também. Então, isso te dá o poder de saber o que fazer, tendo a redução de custos e tendo uma maximização energética da tua área, da tua propriedade. Então, para enfrentar esses desafios e minimizar os impactos ambientais, é fundamental buscar maior eficiência energética na agricultura. Isso significa utilizar os recursos energéticos de forma mais inteligente, evitando desperdícios e adotando práticas sustentáveis na produção. Então, a gente conseguiu dar uma abordagem geral nessa apresentação sobre o que a eficiência energética pode trazer na agricultura. Agradeço muito por ter visto e tchau. Muito obrigado.